Esse é Roberto Frejá, vocalista e um dos cinco integrantes do Barão Vermelho. Ele disse que o grupo tem dez anos e foi formado no Rio. Naquela época o vocalista era o Cazuza. A história do Barão é marcada por muitos sucessos. A banda tem oito LPs gravados. Antes do show na Caldense, Frejá contou um pouco da história do Barão Vermelho. Eu queria que você contasse um pouco da história do Barão Vermelho pra gente. O Barão Vermelho começou em 81, na verdade uma época que não tinha muita gente fazendo rock no Brasil. O Guto e o Maurício, que eram o tecladista, eles eram colegas de colégio, eles estavam a fim de formar uma banda. E começaram a procurar as pessoas e através de formação de amigos e tudo, foram achando a mim, ao DER e ao Cazuza. Que essa é a formação original, né? Maurício Barros, Guto Goff, eu, Cazuza e DER. E aí depois disso a gente começou a tocar nos lugares pelo Rio. Acabamos conseguindo gravar pela Som Livre, gravamos três discos pela Som Livre. E depois, agora estamos gravando pela WA, já é o nosso quinto disco pela WA. Qual foi o primeiro grande sucesso da banda? Aquela música que vocês gravaram, você era nossa vida, agora vai dar certo. A primeira música do Barão a tocar em rádio foi o Pro Dina Ser Feliz. Mas ela começou a tocar depois que o Ney gravou. Aí, a gente já tinha gravado. Aí, depois que começou a tocar dele, é que o pessoal começou a tocar a nossa. Você acha muito difícil fazer rock and roll no Brasil? Falta um pouco de incentivo, não? Eu acho difícil fazer música no Brasil. Eu acho que qualquer tipo de música que você faça é muito difícil, porque não existe muita estrutura de shows e os lugares também não são muito apropriados. E as pessoas não têm muita iniciativa de criar espaços para isso. Com relação à música internacional, você acha que a MPB perde? Não, eu acho que a música brasileira é muito rica. Eu acho que, inclusive, o rock brasileiro é muito rico também. Acho que a gente não fica nada a dever, nenhum grupo estrangeiro. A música internacional tem uma influência muito grande, principalmente no meio jovem. Como é que você encara isso aí? Você acha certo? Eu acho que o mundo é de todos. Eu não vejo a música americana como uma coisa só dos Estados Unidos, como eu também não vejo a música brasileira como uma coisa só do Brasil. Eu acho que todo mundo tem direito de ouvir música de todo lugar. Eu acho que a noção de país, na verdade, é muito pequena em relação à música. Como é que foi a passagem, de certa forma, do Cazuza pelo grupo? Ele exerceu ou ainda exerce alguma influência no Barão Vermelho? Não, eu acho que ele nunca exerceu nenhum tipo de influência. Na verdade, ele participou da banda. A gente estava fazendo uma coisa junto. Eu acho que é um erro das pessoas pensarem que existe uma influência dele com o Barão. Porque, na verdade, nós forjamos um tipo de sonoridade, de linguagem juntos. Lógico que ele tinha uma participação muito grande na parte poética, que ele era o letrista. Mas eu acho que isso não tirava a identidade do grupo e eu acho que ela continua até hoje. Quais os planos do Barão agora para o futuro? Bom, a gente deve fazer, a partir de novembro, a gente deve fazer uma excursão comemorando 10 anos de Barão. E aí a gente deve fazer um repertório diferente desse show, que tem muitas músicas, uma música de cada disco, algumas músicas de cada disco. E em janeiro e fevereiro a gente entra para gravar o próximo disco. Ok, Feijá. Aquele abraço para você e sucesso. Falou, obrigado. A gente se vê lá no show. Do hotel para o palco, o Barão Vermelho mostrou porque é considerado um dos melhores grupos de rock brasileiros. A segunda noite de shows da Expo Poços foi marcada com muita agitação e, é claro, muito rock. A segunda noite de shows da Expo Poços foi marcada com muita agitação e, é claro, muito rock. A segunda noite de shows da Expo Poços foi marcada com muita agitação e, é claro, muito rock. A segunda noite de shows da Expo Poços foi marcada com muita agitação e, é claro, muito rock. A segunda noite de shows da Expo Poços foi marcada com muita agitação e, é claro, muito rock. Obrigado.